Ministra, vamos agora conversar com a Rádio Tropical Simão Dias, de Sergipe. É Delson Freitas, bom dia. Bom dia, ministra. Bom dia, Kátia. Bom dia. Ministra, uma vez que existam políticas públicas ou programas para viabilizar, digamos, a igualdade de raças em nosso país, o diferencial não esteja talvez nas ações do governo federal, mas ainda no despreparo da consciência da nossa população para receber as informações e colocá-las em prática. Pergunto, tais informações que chegam à nossa população ainda fazem o diferencial para com a questão da consciência e da igualdade racial? O que a ministra tem a falar sobre esse tema? Olha, existem muitas possibilidades, é óbvio, na ação que os governos têm em relação a essa questão, mas nós não podemos esquecer que as mudanças sociais, as mudanças na forma das pessoas pensarem e perceberem as coisas, elas são, em muito, provocadas pelos movimentos que a própria sociedade organiza autonomamente. Então, no nosso caso, não há dúvida nenhuma que a existência de um movimento negro no país contribui enormemente para fazer com que essas posturas das pessoas mudem ao longo do tempo, para fazer com que as práticas racistas sejam cada vez mais percebidas como coisas contrárias à democracia. Eu acho que esse é o papel fundamental que os movimentos sociais realizam, e até mesmo como fruto desse trabalho é que foi possível, num determinado momento, você convencer o governo brasileiro de que era necessário criar um ministério com as características do nosso. Então, não é um trabalho exercido exclusivamente pelo governo, mas, sem dúvida alguma, a organização política dos negros nesse país desenvolve um papel que a gente considera fundamental para provocar a mudança social.